É sempre um sonho E sempre vai ser Muito em mim Não engorda o tempo que passar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui É só pra te lembrar Me faz tão bem Te ouvir dizer Que sempre vai estar aqui Cada palavra Sei que é verdade Posso sentir Que te ter Me faz acreditar Que viver É bem melhor do que sonhar Você Sempre foi E sempre vai ser Muito em mim Muito em mim Não importa o tempo que passar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui É só pra te lembrar Só em você Só em você Eu encontrei O que eu sempre quis Só em você Eu encontrei O que faltar O que faltava em mim Que você Que você Sempre foi Sempre vai ser Muito em mim Muito em mim Não importa o tempo que passar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui É só pra te lembrar Quero em mim Quero ir